Acelera, acelera, acelera. Acelera e não dá mole. Isso. Bola, Lê. Bola, Lê. Chumba, Lê. Chumba, Lê. Boa. Isso. Isso, Lê. Bola, Lê. Bola, Lê. Bola, Lê. Bota o corpo, Lê. Bota o corpo, Lê. Isso. É nossa, é nossa, é nossa. É nossa. Não, entrega a bola de graça Bota a bola lá na área deles Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou o jogador, ganhou o jogador Pra ganhar, Diogo, pra ganhar, Diogo Bora ali, bora ali Boa Balança, balança ele Boa Tá valendo, tá valendo, tá valendo Volta ali, tem que voltar ali Agora, agora Agora ali Ah, chutinho No alto, isso No alto não passa nada com esse cara No alto, no alto Não deixa ganhar Não deixa ganhar Tira ali, tira ali, tira Tira ali, tira ali Ai, caralho Olha a bola no alto, olha a bola no alto Olha a bola no alto Isso, gigante, porra Fechou, fechou Fechou, fechou, fechou Fechou meu time Boa Boa Meu pivô, meu pivô Sobe, meu pivô Sobe, porra Chuta 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 Diogo, sem pedido Sem pedido Sem pedido Bolão Bolão Ajeita 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 Foi, agora É agora Lê, lê Lê É falta, Lê Sobe Sobe, Lê Fundo quadro, olha lá Fundo quadro Aí mesmo, aí mesmo Aí mesmo Se rolar, ela faz, hein Se rolar, ela faz, hein Olha lá Ui Tem que botar a cara, Diogo Ah, não errou isso não, né Não errou isso não Porra Tá errando posicionamento Boleiro No alto, Lê No alto, Lê No alto Aí, ó Boa Volta, Lê Volta, Lê Desliga Caralho Fazer o gol olímpico aqui, cara Pô, o cara quer fazer o gol olímpico aqui Olha, Lê Vai, Lê Vai, Lê De novo Já, Lê Boa Diogo, bola no chão Vamos tocar, porra No alto Eita Porra Aê, aê Amarelinho, amarelinho Amarelinho Segundo, já vai acabar, já Já vai acabar Ajeita Ô, Lê Tá dormindo, Lê Vai acordar Vai acordar Vai acordar 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 Aplausos